E amanhã a Samar, empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto de Arassatuba, vai continuar com a limpeza em reservatórios da cidade. Nessa terça-feira será a vez dos reservatórios dos bairros Ilda Mandarino e Panorama. 15 bairros vão ficar de torneiras secas das 8 horas da manhã às 6 da tarde. De acordo com a Samar, a manutenção é necessária para garantir a qualidade da água levada até os imóveis da cidade. Os trabalhos vão ser feitos em toda a cidade até a semana que vem. Para mais informações, ligue para o telefone 0800-770-2295. A lista completa dos bairros atingidos está lá no nosso portal de notícias, o sbtinterior.com.